Gente, vamos começar agora a nossa primeira rodada de perguntas e vem pra cá, time vermelho e time verde, pepenitos e gorila. Ou alguém vai ficar branco ou alguém vai ficar mais branco aqui nessa porra hoje, é simples. Vamos lá gente, lembrando, para com essa risada, tem gente ali que não pode rir trapar a gente. Eita nóis, pergunta boa aqui ó, vamos lá, lembrando, quando eu falar valendo, quem pegar o porquinho responde primeiro, beleza? Não vai derrubar a porra da sorte hein velho, presta atenção. Imagino. Pergunta número 1, para que serve o Times and Trades? A, para mostrar o histórico de preço e volume de cada negociação realizada em tempo real. B, para acompanhar as ordens pendentes no book de ofertas e entender a profundidade do mercado. C, para analisar a variação dos preços ao longo do tempo em diferentes intervalos gráficos. Ou D, para identificar padrões de negociação baseados nas ordens executadas, ajudando a tomar decisões de compra ou venda. Valendo. C, errou. Empenhar para mostrar a história de preço e volume de cada negociação realizada em tempo real. Dá o microfone aqui. Vai, tá gelado a torta, vai. Vai refrescar, vai refrescar. Eita, meu Deus do céu, velho. Misericórdia, pai. Gente, gente, cuidem do sacramento, da toalha do menino lá, não se esqueçam. Aqui a gente precisa cuidar bem dos convidados, apesar da resenha, né? A vontade de deixar é se ferrar, mas a gente não pode fazer isso. Beleza? Vambora, segundo. Time verde e time vermelho. Próximo do time verde, Rafaela Vieira. Eita, nós. E o próximo do time vermelho é Mário Pizani. O cara é tão confiante que ele nem tirou o óculos. Confiante o rapaz, hein? Confiante o rapaz, então tá bom. Pergunta número dois. Vamos lá. Joãozinho comprou oito mini contratos de dólar e teve um gain de onze pontos e meio. Qual o lucro em reais de Joãozinho? Letra A, novecentos e vinte e dois reais. Letra B, novecentos e vinte. Letra C, novecentos e vinte e cinquenta. Letra D, novecentos e vinte e um. Valendo. Vai lá, você tá fazendo conselho. Valendo, vai. Calma aí, repete a pergunta. Caralho, velho. Novecentos e vinte. Bom, tchau. Vai, caralho. Porra, mano, porra, você ficou esperando, cara. Eu falei valendo, porra. Eu te entendi doze pontos, não doze pontos e meio. Onze pontos e meio. Agora. Mas da onde você tirou os pontos e meio? Mas você fez a conta aqui agora, onze pontos e meio. Antes você falou... Não rouba, Marão, Marão, vai tomar, ator. Vai tomar. Dá o microfone aqui. Dá esses microfones aqui, porque esse microfone aqui é cara igual aquele carro que você chegou aqui. Meu menino tá todo. Vamos embora. Não judia do menino, gente. Ah, foi boazinha demais. Vocês, pessoal, aqui tem uma piedade um do outro, né? O mercado tem piedade de vocês, não, viu? Gente, quem for dar tortada tem que pensar que é igual o mercado. Tem piedade, não, velho. Não tem essa. Tô vendo sua ordem, vai buscar mesmo. Não tem jeito. Como é que chama o negócio lá, ô SMC boy? Manipulação. Né? Então, bora. Mais. Bora pra nossa terceira pergunta. Agora, um do time vermelho e outro do time verde. Time vermelho, Fernando Kling. E o time verde, que duela, hein? Esse duela, esse duela. É bom, cara. Pô, eu não sei perguntas de quem usa a técnica Akai. Esse duela é bom. Esse cara opera com padrão de quilos até hoje, velho. Meu irmão, o cara opera o que... Aqui o negócio é números, é o que faz dinheiro. Tem que marcar o motorismo. O resto é esse negócio esquisito, né? Vamos lá. Time verde e time vermelho. Eu troquei o negócio de vocês. Você é do time verde ou você é do time vermelho? Eita porra, né? Vamos lá. Ninguém liga. Então pronto, ninguém liga, mas enfim. Time verde e time vermelho. Terceira pergunta. Qual o nome do indivíduo que difundiu o IFR, Índice de Força Relativa, no mercado financeiro? A. John Bollinger. D. Warren Buffett. C. J. Wells Wilder. 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 Nome difícil com a porra que esses caras colocam. Ô produção, nome difícil, hein, velho? Ou D. Jorge Soros. Calma, meu filho. Ô, quem queima uma largada vai tomar tortada, viu? Tem mais? Regra nova. Não, eu não falei valendo. Ah, tá. Foi bom, verdade. Então vai. Valendo. Vai tomar. A, B, C ou D? C. Ih, tomou. Tá certo. E o Fala C também. Aquele livro do Flamengo Leandro, o análise técnico financeiro tem esse nome aí. Cairão, chega pra frente. Cara, nunca leu um livro na vida dele, esse menino. O negócio é fazer dinheiro. Vai. Pode ir? Sem vergonha. Valendo, pô. É lógico. Eita, Cairo. Que maravilha. Ô, esses caras têm... É orgulho, vai ver? Ô, vocês têm muita dó, velho. Agora vamos para a nossa quarta pergunta do dia. Nossa quarta pergunta do episódio. Do time verde, Yves Trader. Vem pra cá. Yves Trader e do lado de cá, Nath Castanheira. Miss Milho. Tamo. Achei que você ia falar que eu queria um saquinho plástico pra colocar no cabelo. É, então é o seguinte, gente, a Yves falou que ia trazer uma toca. Nós rachamos, eu e minha esposa rimos o bico, rachamos o bico hoje, mas ela afinou, não trouxe a toca. Vamos lá, pergunta número quatro. Vamos lá. Qual nome Mune Risa Roma dava aos suportes e resistências gráficos? Todo mundo sabe quem é Mune Risa Roma? Eu sei quem é. Então tá bom. O nome? Então vai, 10 opções. Vamos lá. Vamos lá. Posso chamar os universitários? Eu tô assando aqui, mas é engraçado demais. Item A. Item A. Ó, sem soprar, hein? Fica quieto. Quero ajudar. Item A, nuvens. B, linhas de ouro. C, paredes do mercado. D, chão e teto. Valendo. Nuvens. Errou. Não? Não. É chão e teto. Puta que pariu. Ele via as nuvens. É. Chão. Pera aí, amiga. Pera lá, pera lá. Participação especial de uma TT, de uma codorna TT aqui, enfim, que passou por aqui. Né? A resposta correta era D, chão e teto. Era de chão e teto? É. Usa essa torta, hein? Sem dó. Finge que é o mercado. Cerveja, fica dando cerveja pra nós. Finge que você tá descontando todos os stops que você tomou do mercado. Vai, amiga. Calma, nem tanto. Abunda a cara da Nath. Ô, Nath, é sacanagem demais, cara. Meu Deus. Jesus. Tomou, 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 tomou. Tá tudo certo, tá tudo certo. Vambora. Pergunta de número 5. Time verde e time vermelho. Cadê? Time verde, Lucas Costa. Time vermelho. Time vermelho. Victor Lima. É isso. Só tem que combinar aqui. Não pode jogar forte, não. Só tô aqui. Fechou. Agora é o seguinte, gente. Pergunta. Nós dois juntos e o YouTube cai. Ó. A pergunta número 5 aqui pega as lives tudo do YouTube. Todos os views. Né? E não vale murro, tá? Tá, vai. Beleza? Fechou? O pessoal acha que a gente sou desse. É isso. Acha, né? É, acha. Mal sabe que a gente vai comer japonês. É isso. Não sabem de nada, né? Então você tá descobrindo agora. É o que eu falo. O podcast mais real do mercado financeiro é esse. Beleza? Os caras tem podcast também. Falo mesmo, foda-se. Vamos lá. Ih, pergunta número 5, enfim. Na macroeconomia, qual é o fator mais determinante para a alocação de recursos e investimentos, considerando o impacto de médio e longo prazo sobre a estabilidade econômica e a geração de valor real? E tem A, a política fiscal expansiva de um governo focada no aumento dos gastos públicos para estimular o crescimento de curto prazo. B, inflação corrente combinada com as expectativas de política monetária futura, que afetam diretamente as taxas de juros e a atratividade dos ativos de renda fixa e variável. E tem C, a volatilidade dos índices de ações globais e a liquidez disponível no mercado financeiro internacional. E tem D, a política cambial e as intervenções no mercado de câmbio, influenciando diretamente as exportações e importações de curto prazo. Valendo! Eita porra! Que inflação e juros, B. B? Eita nóis, Luqueta! Vai tomar a tortada! Eita cacete! Vai lá, vai lá! Vai aqui! E Tami! Dá um toque aqui! Dá um toque aqui! Vou descontar minha raiva toda em você! Que coisa maravilhosa! Eu tive uma ideia genial quando eu inventei essa torta! Misericórdia! Tamo junto! Obrigado! Valeu! Tamo junto! Você atrasou todo mundo! Eu tô assando! Só pode dar! Vem cá!